As urnas eletrônicas para as eleições municipais do próximo dia 7 de outubro começaram a ser preparadas para a votação. O procedimento de carga a gente iniciou na data de ontem, para isso foi publicado um edital, para a participação de quem quisesse, partidos políticos, ministério público e quem quisesse fiscalizar o processo. Isso aqui é chamado de cerimônia, uma cerimônia de carga das urnas. Hoje nós estamos instalando todos os programas que a urna precisa para funcionar, carregando ela com dados dos candidatos, dos eleitores, as fotos, fazendo teste em todos os componentes da urna, como as teclas, a gente testa a tela, o som da urna, a bateria, ver se está funcionando e mais tarde a gente vai fazer uma auditoria nas urnas, fazer uma simulação de votação. A gente também faz a lacração da urna. Todos os equipamentos, os parafusos, o gabinete da urna, todos eles têm um lacro, são lacrados e os lacros são inclusive numerados, tem sequência numérica. Após a carga das urnas, as urnas vão ficar guardadas, a gente vai fazer mais uma conferência de hora na semana que vem, data, hora, tela, para ver se está tudo certinho. E a partir de sexta-feira a gente vai distribuir as urnas para os municípios. São cinco municípios, sexta-feira a gente vai sair cedo levando as urnas para Bonite, Minas, Itacarambi, Pedra de Mareira da Cruz, Januário e Cônigo Marinho. A gente está realizando um trabalho muito minucioso, muita conferência, várias pessoas fazem o trabalho, outras conferem o trabalho. Com certeza aqui é garantir que ninguém vai ter problema no dia da eleição, todo mundo vai conseguir votar, as urnas vão funcionar com o tempo e não vai ter nenhum problema.